Cosa UF Cosa UFFM, uma hora, um minuto, dezesseis graus em foz. Pré-vestibular KS novamente na frente traz pra você vestibulando. Curso de aprofundamento em medicina, odonto e engenharia. Início dia dezesseis de outubro, das duas às quatro da tarde, com duração de oito semanas. Curso de aprofundamento em medicina, odonto e engenharia. Garota já sua vaga. Informações, 523-2887. KS, sempre na frente. 97,7, Costa Oeste. Em segunda a sábado, no Jornal Costa Oeste, não perca as notícias do esporte. Oferecimento, Rony Auto Center e Autopeças Carlão. Costa Oeste. 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 A número um de foz. É isso aí, moçada. Tamo de volta pra começar mais uma hora inteirinha de Costa Oeste. Até as duas da manhã, seu amigo Jorge Luz está por aqui pra fazer pra você o programa mais dançante da sua madrugada. Até as duas da manhã. 97 graus. Costa Oeste. Costa Oeste FM. Enquanto isso continua, 97 graus. Décima quarta posição na semana. Aqui quem fala é Marisa Monte e você tá ligado na rádio Costa Oeste FM. Vocês vão ouvir agora Amor é Lavião. Deixa eu dizer que te amo. O som do seu carro tá parecendo uma caixa de abelhas. Sai dessa. Leve ele na Gordo Som. Gordo Som. Gordo Som. Lavi Sol transforma o som dele numa potência. E além de som, a Gordo Som também instala alarme Positron. A proteção segura do seu carro. Gordo Som. O som que o seu ouvido merece. Na Maristão Deodoro. 1, 7, 4, 6, 4, 5, 7, 4, 2, 5, 7, 3. Costa Oeste. Costa Oeste. O Senac informa a sua programação de cursos profissionalizantes para o mês de outubro. Domínio do teclado para digitação. Como motivar a equipe de vendas. Rotina de pessoal. Costa Oeste. E dentro de 30 segundos, contatos imediatos. A sua participação no 522-1977 numa força toda especial de Casarão Country Show. Nesta quarta do Casarão tem a noite da paquera com a banda Savannah. Faça sua reserva pelo fone 523-0908. Casarão Country Show. Certeza de casa cheia. E dentro de 30 segundos, contatos imediatos.